Aumentar o número de vagas e melhorar a infraestrutura das escolas. A retomada de obras paradas de unidades de ensino foi fundamental para isso. Desde o ano passado, municípios e estados puderam participar de um edital para a retomada de mais de 5 mil obras paralisadas ou inacabadas. É o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação. E agora o governo conseguiu a redução em 50% desse número de obras paradas. Assunto que vamos tratar com Fernanda Pacobaíba, presidente do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fernanda, boa noite, bem-vinda. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês. A redução de 50% nessas obras paralisadas e inacabadas da educação básica representa o que para a sociedade? São quantas novas vagas para as escolas? Pois é, é um problema histórico do governo federal, de fato, a solução de obras inacabadas e paralisadas. E nós assumimos o FNDE, o Ministério da Educação, na liderança do ministro Camilo, com 5.642 obras nesse status. Então, isso representa, eu diria, um horizonte para que a gente consiga se livrar realmente de vários esqueletos espalhados pelo Brasil. Aquelas coisas que estão nas comunidades, que não conseguiram ser finalizadas e que afetam a vida das crianças, dos adolescentes. Porque como é que você vai começar empreendimentos novos se você não conclui os antigos? Então, assim, é um passo extraordinário para que a gente consiga avançar em mais inovação para a nossa educação. A priori, com o plano total, nós teríamos a possibilidade de criar 740 mil novas vagas na educação básica. E compreendendo também nesse plano, creches, escolas, escolas de tempo integral, quadras esportivas. Hoje só tem um terço das nossas escolas que tem quadras esportivas. Então, é super importante, especialmente no projeto do Ministério da Educação, que tem como foco a escola de tempo integral, uma escola que possua quadra, que possua refeitório, com estruturas inovadoras. Então, esse plano é um grande avanço. Não é só dar escola, tem que dar uma escola boa, de qualidade, né? De qualidade, e é super importante a gente destacar isso. Nós acreditamos, sim, que a população mais humilde, ela tem direito a acessar um equipamento bonito, um equipamento moderno, um equipamento novo. E a retomada, no momento em que a gente faz essa retomada agora, já é atualizado esse projeto. Por mais que ele seja antigo, ele já sai com a cara dos novos projetos, e aí é muita estrutura boa que vai estar sendo inaugurada pelo Brasil. Agora, eu queria que a senhora explicasse um pouco como foi esse processo, né? Foi feito um mapeamento, são os estados e municípios que solicitam os recursos ao governo federal terminar essas obras? Como é que funciona? Pois é, nós temos um sistema chamado CIMEC na Educação. Todo gestor público, ele conhece esse sistema, e quando assumimos, né, realmente fizemos um mapeamento geral do que estava previsto no CIMEC, especialmente após a publicação da Lei 14.719. Essa lei foi quem fechou o escopo do que seria a retomada. E a partir daí, a gente oportunizou, abrimos para todos os estados e municípios indicarem quais obras eles queriam retomar. Por quê? Porque é o estado e o município que vai retomar aquela obra. O governo federal financia e eles retomam. E aí, quando fizemos essa abertura, pudemos, né, mapear que havia um interesse aí de quase 3.800 obras a serem retomadas. Bom, a gente está falando de retomada de obras paralisadas, mas existem mais de 2.300 obras em fase de cancelamento. Por que que isso ocorreu? Pois é, isso é super importante a gente falar. Porque, óbvio, no universo, veja, esse plano, ele abarca obras desde 2007. E eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, nós temos muitas dessas obras que têm problemas estruturais graves. Então, assim, não tem sentido você retomar uma obra se ela tem risco de segurança, por exemplo. Então, o município, muito previdente, fez a avaliação de engenharia e, olha, essa obra não tem como ser retomada. Outro exemplo que aconteceu, nós recebemos várias fotos de locais. Vamos imaginar que uma determinada comunidade tinha uma escola, digamos, há 10 anos, há 15 anos, a comunidade nem está mais lá naquele lugar. Então, não tinha sentido você retomar uma obra que não cabe mais para aquela comunidade. Então, houve muitas necessidades de cancelamento, mas eu diria que foi uma racionalização. E agora, quais são os próximos passos nessa retomada de obras da educação? Pois é, os próximos passos é, basicamente, hoje a gente tem, de todas essas obras a serem retomadas, mais de 900, quase mil obras. A gente vai completar essa semana mil obras aprovadas para essa retomada. E aí é, o município e o Estado fazem a licitação, começa o canteiro de obras e a FNDE vai pagando. É isso. E teve alguma região que se destacou nesse processo de retomada? Pois é, a gente se orgulha muito por conta do projeto FNDE chegando junto. E nós estivemos na região do Marajó, uma região super carente, com dificuldade de engenheiro, com dificuldade técnica. E a média de retomada de obras no Marajó, com essa coisa do FNDE chegar lá, pegar na mão, ajudar a prefeitura, quase o triplo da média nacional. Hoje, a região do Marajó, ela tem 133 obras a serem retomadas. Então, tem mais de 40 já aprovadas. Presidente, eu queria que, antes da gente terminar, a senhora falasse como é possível acompanhar o andamento dessas obras. Então, um cidadão que está nos ouvindo, que tem ali uma obra parada na sua cidade, enfim, no seu Estado, que queira saber sobre isso. Tem algum lugar que ele pode recorrer? Sim. Tanto presencialmente, as pessoas conseguem acessar, são obras visualmente fáceis. E acessar a prefeitura, ela tem uma identificação, você consegue ter dados, quanto é que custou, quem é que está sendo contratado. Enfim, essa participação ativa presencial, ela é fundamental. Mas também, site do FNDE, o Governo Federal tem sites que disponibilizam dados com relação a quantos por cento já foi pago, quando é que foi pago, a quem foi pago, quanto é que está faltando. Tudo isso é dado em tempo real, disponibilizado tanto no site do FNDE, quanto no portal de publicidade do próprio Governo Federal. Lembrando também que o Governo Federal tem o Comunica BR, que o cidadão pode olhar lá, não só as obras de educação, mas todas as obras e ações de governo que estão sendo feitas pelos municípios. Você consegue selecionar lá o seu município, né, presidente? E saber, então, no Comunica BR e também no site do FNDE, certo? Exatamente. O Comunica BR, de fato, é a grande plataforma de diálogo com a sociedade e lá tem tudo dessas obras. Muito bem, nós conversamos com a presidente do FNDE, Fernanda Paco Baiba. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil. Muito obrigada. Obrigada.